Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades, valeu? Congelo no sangue, o vice de futebol Marcos Brás e o diretor Bruno Spindel embarcaram para a Europa com agenda de reforços restrita com três nomes, e em busca de oportunidades na janela de transferências. Além do atacante Kennedy e do volante Thiago Mendes, o Flamengo tem interesse no empréstimo do meia Rafinha Alcântara, atualmente no PSG. Segundo informações do jornalista Vinê Casagrande, o Flamengo já fez uma sondagem pelo meia e consultou o interesse do jogador em atuar no Brasil. Em Paris, o atleta não se firmou como titular e estaria na barca de saídas do clube. Sendo assim, com a presença de dirigentes do Flamengo em solo europeu, conversas podem ser abertas. O jogador deixou o Barcelona no meio do ano passado e assinou por três temporadas com o clube francês, mas o PSG tem interesse em Pogba, do Manchester United, na função. Na última temporada, Rafinha fez 34 jogos na França, mas não como titular absoluto. Entrou e saiu na maioria deles. Entrou e saiu na maioria deles.